Ta na mão Você vai conseguir fazer tudo? Não faz curvas Não faz curvas Aí eu pedi pra Opa Se dá pra curvar Só que ver o exato que eu falei Vou dar uma deitadinha Vai que vai Contra o vento vai que vai Olha Tô dando comando tudo pra direita Uhul Radical Aí Tchau Tchau Tchau